Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma estreia de skin aqui, a estreia de skin da Mercy Valkyrie. Eu sei que a gente ainda tem mais umas estreias do evento lá pra fazer e tudo mais, ou novas skins boladona, mas a gente tirou essa daqui já tem o que, 3 semanas? 4 quase? E a gente não fez a estreia dela, então vou estrear aqui. Ahn... não sei se vai dar muito certo, mas vambora. 30 seconds? Como é que tá o nosso FPS lá em cima? Tá bom, tá bom. Que que eu vou dar dano, mano? É, é. Tem o ídolo lá. Tem o ídolo lá. Cadê você encosto? Não vai fazer nada, né? Vou te rezar, vai ser o resto mais inútil da história. O resto mais inútil da história do Battlegrounds. É sério, Zarya! Sou inútil, vai pra cima, não tá vendo que tá sendo curado? Mas que heróizinho, hein? Se fosse o Reaper, tinha matado. Ah, como é que pegou em mim? Eu morri. Eu tenho que ir para onde eu sou necessário. Olá! Olá! Mas o Thorbjorn dá tanto dano quanto o Reaper. Obrigado! Se eu voltar mesmo... Olha que foi! Não tem prescrição para fazer o que você tem. Atirar em mim, vai levar. Hohohoho. May, 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 may. Por favor, se for a botão. Não. Tá babou. Babou, 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 meu Deus do céu. A gente tá jogando com um DPS. Que nem é tão DPS assim, né, que a May. Ela é chata. Que isso, Mercy. Violenta, quebrando os vasos e tudo. Tomei, tomei. Hum, a gente não tem mais azar. Agora a gente tem uma Tracer. Talvez seja até melhor mesmo. Tô chegando, tô chegando. Morri, eu morri muito. Ah, não, cadê tem pra trás do escudo dela? Caraca, mano, tá difícil a gente voltar junto. Volta junto, volta junto, volta junto, volta junto, volta junto. direction, volta junto, volta junto, volta junto. Vá, 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 vá. Não vou jogar fora do Heiz não. Vai lá, Tuzinheta. Vai tudo que eu quiser. Tá vendo? Se eu não tivesse o Heiz ali, ó. Se eu não tivesse jogado o Heiz fora. Se eu não tivesse o Heiz ali, eu vou jogar o Heiz fora pra mim. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu vou te assistir. Calma, 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 calma. Boa, boa, Genji. E aqui, meizinho, meizinho, eu tô chegando. Dá cara, dá cara na janela. Mano, eu dei o bait, eu dei o bait, time. Uh-oh, aguairo eu, cheio. Jesus! Canela, no! Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bolou defesa, qualquer coisa eu volto lutado. Calma que tá tensão, 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 tensão. Hum. Tá, ele não tá precisando. Tá, ele não tá precisando. Não mata nada, mano. Pega! Mano, eu preciso curar, preciso curar, preciso curar, preciso curar, preciso pegar logo, rápido, muito rápido. Lindo, oriça, meu Deus do céu. Nossa, já falo o que que oriça fez. Carrega nós, oriça. O Reinhardt deu charge pra pegar a May, que tava caída no chão, e ele ia empurrar, ele ia pegar ela. Mas a oriça entrou na frente e usou a carapaço, a armadura dela, que ela fica invulnerável. E o Reinhardt cai no chão. O Reinhardt caiu. Ela tankou, ela salvou a May. Aquele dano que dá pressão. Agora a gente dá fuga. Tá tensa a partida, tá tensa. Anoma! Alguém, alguém, ano, alguém, alguém, pra eu poder dar um dash, não tem. GG, GG. A não ser que ele consiga matar 6 agora, é GG. Ah, como é que esse hammerdown do coisa conseguiu pegar? Ah, agora você trocou pro hippie. Entendi, 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 entendi. Entendi qual é. Nossa senhora, cara. Ai, foi muito linda a jogada da oriça, mano. Caraca, cara. Pegou de canto, mano. Pegou em mim? Quem ali que pegou? Eu não sei. Foi boa. Foi boa. Vou botar nele aqui que ele... Ainda acho que ele conseguiu... Ele é um... Ele é um belo de um healer. Eu não sei se essa partida da Widow que ele saiu ou não... Não, não saiu ainda. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi uma partida de Mercy, Estrada, Valkyrie. Muito maneira essa skin. Mas a gente tem outras skins que são muito legais. Que eu vou continuar usando elas. Vou ficar ciclando entre elas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like puladíssimo. Deixe seu comentário e vai dizendo o que você achou. Deixa o teu play de Valkyrie. Valkyrie, Mercy, Valkyrie. Se inscreve no canal se não é inscrito pra ver o vídeo. E se vai no próximo episódio. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho